A Organização Mundial do Comércio estima que a movimentação de bens, mercadorias e serviços tenha somado no ano passado cerca de 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro, mas para entrar nesse mercado global cada dia mais competitivo, o primeiro passo pode ser decisivo. É por isso que a gestão das empresas iniciantes, chamadas de startups, ganha cada vez mais importância. Nessa gestão entram questões como criar um produto vendável, saber divulgá-lo e buscar estratégias para se colocar e se manter no mercado. Tarefa difícil para iniciantes? Pensando nisso, o governo dá uma mãozinha com o Inovativa Brasil. Em mais de quatro anos de atuação, o programa já capacitou um número superior a 640 empresas brasileiras e agora abriu mais um processo de seleção. A empresa da Fernanda não quer deixar esta oportunidade passar. Trabalhando com três conceitos, esporte, saúde e tecnologia, ela desenvolveu um equipamento para ginástica que pode servir para qualquer hora e lugar. Com um tipo de elástico que se conecta a um aplicativo na internet, a pessoa pode se exercitar onde estiver. A transmissão dos dados é feita por Bluetooth, então a gente liga o equipamento, faz a sincronização, iniciando aqui no próprio aplicativo. Fixa o elástico que você quer utilizar para se exercitar e ao iniciar você tem ali a carga sendo monitorada em tempo real. Então vou começar aqui a puxar o elástico e ele mostra a carga no aplicativo que eu estou usando e o feedback sonoro para me alertar sobre o meu padrão de movimento. As inscrições para esta etapa do programa se encerram em 5 de março. Elas devem ser feitas no endereço www.innovativabrasil.com.br. A meta é capacitar 300 empresas até março do ano que vem. Em agosto e em dezembro, as empresas selecionadas vão apresentar os produtos para grandes empreendedores em São Paulo. A grande novidade é que o Inovativa vai fazer o acompanhamento das startups posterior ao Demo Day a essa apresentação. Então a gente vai acompanhar as startups, seja na negociação com grandes empresas, com investidores ou num processo de internacionalização de startups, se for a opção do empreendedor. Isso acaba sendo uma oportunidade para os empreendedores e um estímulo para aqueles que ainda não se tornaram empreendedores em empreender. Então a gente vai acompanhar as startups, se for a opção do empreendedor.